Vamos continuar falando de saúde e hoje vamos fazer uma radiografia da saúde em Ribeirão Preto. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Saúde não é simplesmente atendimento médico ou oposição a doenças. É o resultado de um conjunto de condições que compreende moradia adequada, por exemplo, prática de esporte, lazer, alimentação saudável e um meio ambiente, claramente, obviamente, sadio. No que diz respeito ao atendimento médico, Ribeirão Preto estruturou sua organização na área da saúde por meio de cinco distritos sanitários, cada um com sua unidade distrital, a UBDS, responsável por atendimentos básicos e especializados de referência para as unidades básicas daquele distrito. À medida que a assistência primária foi se ampliando por meio de novas UBSs e unidades de saúde da família, as UBDS passaram a ofertar consultas especializadas e de pronto atendimento 24 horas. Contam com retaguarda laboratorial de rotina e de urgência e exames de apoio diagnóstico. Além das cinco unidades distritais, as UBDSs, o município conta hoje com 49 unidades básicas de saúde, as UBSs, 12 no Distrito Norte, Distrito Quintino, 5 no Distrito Sul, Distrito de Vila Vergina, 7 no Distrito Leste, Distrito de Castelo Branco, 20 no Distrito Oeste, Distrito de Sumarezinho e 5 no Distrito Central. E conta ainda com duas UPAs, a da 13 de Maio e a UPA Norte. São 50 equipes de atenção básica, sendo 44 no modelo de equipe de saúde da família, 6 no modelo de equipe de atenção básica, 292 agentes comunitários de saúde. Para a estruturação das redes de assistência nos sistemas públicos de saúde do país todo, há alguns parâmetros. A portaria 1631 de 2015 é a base para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. A média de consultas médicas por habitante ano sugerida é de duas a três consultas. Para a enfermagem é de 0,5 a uma consulta por habitante ano, com tempo estimado de três consultas por hora. Para a odontologia é de 0,5 a duas consultas odontológicas por habitante ano. A rede de saúde pública em Ribeirão Preto, sobretudo a excelência dos serviços prestados pelos profissionais de saúde na rede, indica que podemos atingir esses parâmetros com qualidade, eficiência e presteza. Mas é preciso ampliar o serviço e o acesso, além de democratizar sua gestão. Acreditamos fundamentalmente em três coisas. A necessidade de defender e fortalecer cada vez mais o SUS, valorizar e qualificar os profissionais da área de saúde, democratizar a gestão municipal da saúde em Ribeirão Preto. O SUS é uma conquista do povo brasileiro. E nós defendemos os seus princípios, ou seja, que a saúde seja cuidada de modo integral e que os recursos sejam oferecidos de acordo com a necessidade de cada pessoa. Para isso, é preciso fazer oposição à atual política de desmonte do SUS, que tem retirado recursos do sistema e insistido nas terceirizações e privatizações. Quanto à democracia da gestão, cremos que é necessário estabelecer a participação e controle social como método de governo, fortalecendo os conselhos e as conferências de saúde como espaços estratégicos de gestão participativa, seu caráter democrático, paritário e deliberativo, inclusive com a efetiva participação dos profissionais da saúde. Em suma, universalizar, qualificar e fortalecer a rede pública de saúde, ampliar o acesso a ela, valorizar o SUS e os seus profissionais, democratizar a gestão, tornando-a transparente e participativa, creio, serão os grandes desafios e a prioridade para Ribeirão Preto neste milênio que será marcado por uma das maiores crises sanitárias do século. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar.